Música Oi, oi gente! A minha Glambox chegou hoje, dia 24 de janeiro Tipo, eu já vi ó, muito tempo as Glambox, mas minha irmã até chegou antes A minha demorou muito esse mês Mas, chegou Ó, chegou nessa caixa aqui A caixa tá um pouco diferente, ela nem abria Ela acabou de chegar e aí eu vim fazer o vídeo pra vocês Então eu vou abri-la aqui pra ver Vou abrir junto com vocês que é pra A gente ver juntos O que que veio isso aqui Tá Olha Veio uma caixa diferente porque veio coisas diferentes O que que é isso aqui? Ah, banho de lua Blonder Hum, ó, já começou bem Veio essa caixinha aqui Que esclareador banho de lua Blonder contém Ouro da Sibéria Nossa Eu vou ler depois, espero que não seja só pra descolorir, né? Veio também Desamarelador Desamarelador Sem amônia Ó, que legal Meu cabelo não é loiro, né? Mas eu vou fazer umas Fazer um ombre hair de novo aqui E vou passar Vocês não reparam o cenário Meu cabelo Porque Eu tô no meu trabalho Acabou de chegar Eu queria Gravar esse vídeo, ó Nem batom eu passei Ah, veio um card também aqui, ó Agora vamos pra caixinha Ó, vem Aí veio o tamanho da caixa no imóvel Tava estranho naquela caixa grande ali A pessoa tá ansiosa pra saber que tem Fica difícil de abrir Pronto, vamos pegar E aí Vem essa aqui, né? Bem linda Mas a gente faz frente a colada Com a palante Vou juntar na caixinha lá Então, assim Vou deixar Preparar aqui um pouco as coisas Tá linda Tô até suando Vamos ver Condicionador a seca Isso aqui já veio em outra caixinha minha E é muito bom, tá? Acho que é bom mesmo Já veio, né? Mas não tem problema Quando o negócio é bom E vem de novo Tudo bem Eu não gosto É quando vem Saber um leitinho, né? É, mas já tô vendo Que tem bastante almoço Prima grátis aqui, ó Máscara super blonder Nutrição efeito platinado louro Eu não tenho cabelo louro Mas como eu disse, eu vou pintar Talvez por isso Que eles compensaram Mandando essas aqui, né? Aqui, uma gostrinha Veio um sabonete Ai, a gente não gosta Se ele tem sabonete Gente, eu acho que tem Né? É cheirãozinho É Mais sabonete Veio aqui Maracujá Esse é menos Vou pintar Um sabonete Sabonete esfoliante Né? Que eu tenho Hum, que bom Bom Gostei Gostei Esse aqui, ó Ó Debalo aí Mas Fui quase nada Veio aqui um perfume Da Shakira Não me repara Na minha zoom Porque eu Ai, não fiz a unha Essa semana Não botei As Porcelana Deixa eu ver Se o perfume é bom Hum Gostoso o perfume É Gostuzinho Docinho Assim Bem bom Mais Mais amostra Másco de tratamento Cosmético Boom Três minutos Explosão de brilho Banho de seda Qual é a marca? Será que é seda? A marca? Ó Gosta, amostra Ai, não Gente, já veio um batom Se eu não me engano A mesma cor Mais passada Gente A mesma cor E vem de novo Deixa eu ver Se é a mesma cor É um pouquinho mais escuro Do que veio mês passado Um pouquinho só Só um pouco Vem um esmalte Essa cor é ser linda Eu adoro Essa cor aqui Do esmalte É da Vult Premoso Chia E, por último Duas amostrinhas O que que é isso aqui? Firmador Restaura Estimula Lá, 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 lá É um hidratante Combate à flosse dez Duas amostrinhas De combate à flosse dez É isso que veio Agora que passou o caminhão Eu não posso parar Então é isso, pessoal Essa foi a caixinha do mês de janeiro Tipo Ah, os produtos Veio Veio bom Veio dois, quatro, seis produtos bons E o resto é amostrinha Aí é complicado, né? A gente assina Cara, é 72 reais É muito dinheiro Eles botaram isso aqui Que eu li a bolinha, né? Ups Não coube na caixinha Mas antes Ter colocado na caixinha Só coisa mais, né? Com mais sustância Não coube na caixinha Porque a caixinha tava cheia de amostrinha grátis Cheia de amostrinha grátis Isso tudo De amostrinha Tá aqui Isso É muita amostrinha Tipo duas Aí eu tô procurando Duas, três amostrinhas Tudo bem Mas, gente Olha aqui O tanto de amostrinha grátis Eu vou até dar uma olhada na nota fiscal Pra ver Qual é o valor do produto Pra ver se valeu a pena Porque senão Se depender Vão chegar nem a 70 reais Até 50 pelo menos Eu vou cancelar a caixinha Juro pra vocês Só um minutinho Vou buscar a nota fiscal Pronto Deixa eu pegar a nota fiscal Cabelada Deixa eu tirar as motes Então, vamos lá Somei aqui E dá 44 com 46 reais Eu paguei 70 Na nota O total da nota Tá Vocês que recebem Não olham a nota Procurem olhar a nota Olhem lá E vejam se tá valendo a pena A minha nota O total dela Deu 49 e 36 Se vocês não sabem Onde é que fica Fica bem Aqui a nota Né Fica bem Aqui Ó Aqui que fica O valor da nota fiscal A descrição dos produtos Aqui embaixo Tá Tá tudo ali Numerado Certinho Viu? Aqui tá o valor Não repara na unha Faz favor Então é isso Pra filmar pra filmar por último Pra filmar por último E bater uma foto Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa o like mesmo assim, tá? Não bota deslike aí Tanto que não gostou Bota um like Se gostou do vídeo Não é dos produtos da caixinha Enfim Comenta embaixo O que vocês acharam Né Me diz Quem tem a do Unbox Que receba Também me diz O que vocês acharam O que que vem de vocês O que vocês acham Que pode mudar Certo? Então é isso Beijos E até a próxima